A estreia no parque, versão brasileira Paris e Vídeo. Ei, chegamos! Oh, está grande! É, e ficando maior! O bebê está chutando muito hoje? Ele me chutou só uma vez. E eu também. Tudo pronto para a primeira volta do pequeno Louis no parque? Bom, o Louis está. Mas eu devo admitir que estou um pouquinho nervosa. Por que você está nervosa? O Louis não vai mostrar o bumbum para todo mundo como o Shin fez na idade dele. Eu estou preocupada comigo. Essas mães que vão ao parque são como um clubinho particular. Pode ser que não me aceitem e que me fuzilem com um olhar. Não se preocupe, posso mostrar o meu bumbum para o Louis. Fica quieto, meu chapinha. Nós queremos é causar uma boa impressão e não ser presas pelos guardas do parque. Sabe, Shin, se as outras mães gostarem de mim, vão deixar seus filhos brincarem com o Louis. Ele vai ter amigos. Eu vou pegar você. Não, pelo jeito, vai ser difícil. Elas não gostam de estriotes. O que vamos fazer? Bom, nós vamos esperar até que alguém nos note. E aí, então, gentilmente, apresentaremos um garotinho bonitinho que quer fazer muitos amiguinhos. Bebês e mamães mentidas! Atenção, por favor! É um garotinho bonitinho aqui que deseja fazer novos amigos! E sou eu! Não é preciso haver tumulto, tem pra todo mundo! Pata, pati, bum! Eu sei cantar e rebolar. Eu sei plantar bananeira. Sei assinar o meu nome com o meu bumbum. Posso dar o meu autógrafo pra todas as mães. Obrigado! Eu vou estar aqui todas as manhãs, mas agora preciso ir pro tanque de areia pra fazer xixi. Acho que a Mitzi não gostou da minha apresentação. Olha, está olhando feio pra gente. Acho que é por causa do Xin. É culpa sua, você não consegue controlar o seu próprio filho. Ai, eu devia ter instalado um botão de vir e desligue em você! Aquelas mães parecem bem mais amigáveis do que as outras. Ah, se você pensar bem, com certeza, tem toda a razão, claro. Ah, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem, vamos colocá-lo no tanque de areia. Ah, olha só que bonitinho. Ai, seria tão bom se ele tivesse amiguinhos pra brincar com ele. Ah, mas olha só, você viu, acredito. Ei, você pode ouvir isso? É nosso! Ah, me desculpem. Ah, não chora, querido. Trouxe alguns brinquedinhos pra você. Tá vendo? É o seu próprio baldinho. É o baldinho do Masca de Muchacho e sua Tânia. Ah, com licença, mas isso aqui é do Lois. Ai, eu aquei isso, meu filho. Ele é muito bonzinho, ele é doido. Ah, Lois, querido, por favor, não chore. Veio, ele não sabe dividir as coisas. Uma criança não pode se socializar adequadamente, a menos que saiba compartilhar as coisas. Eu, uma criança, é problema. Ah, brincar de baldinho é tão infantil. Vocês querem que eu ensine uma coisa bem legal pra você? Mas olha só, tem criança que faz isso. A dança da bundinha, a bundinha peladinha. A dança da bundinha, a bundinha peladinha. As mães metidinhas vão ficar assustadinhas. Vocês são bons alunos, hein? Ai, eu vou te escapar, vai deste menino. Ninguém vai chegar perto da gente depois disso. Ninguém sabe que ele tá com a gente. É a Mulher Redonda do Vestido Rosa. Ela é a mãe do esquisito da dança da bundinha. Mulher Redonda, é... Ai, se eu pudesse correr. Ah, mas isso é péssimo. Elas estão falando da gente e eu nunca mais vou poder voltar aqui com luz. Me desculpa, Kei. Eu sabia que devia ter grampeado os shorts do Chinchã na camiseta. Chinchã? Onde é que ele foi? Oh, turma, vem ver uma coisa. É legal! Você acha que o Chinchã... Minha nossa. O muchacho é o maior! Mas que é de muchacho! Muchacho, muchacho! Mas que é de muchacho! Preparem-se! Quem luta contra todos os bandidos? O muchacho é o muchacho! Eu vou dar um jeito nesse menino antes que ele cause mais problemas. Não, não, não. Esperem minutos. Isso parece tão divertido. Oh, Chinchã, você acha que o Lois poderia brincar? Não, 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 não. Super-heróis não tem tempo pra bebês. Exceto você, Lois, lindinho. Quer brincar com o Chinchã, hein? Obrigada, prontinho. Então você pode ser um mínimo-chacho. Puxa, olha só. Ainda bem que eu trouxe o Chinchã. Com licença, é a primeira vez que vocês vêm aqui? É sim. Oh, o seu filho fez amiguinhos. É graças ao Chinchã. Certo, mínimo-chacho. Vamos brincar! A gente pode brincar? Será que a gente pode brincar com vocês também? Oh! Ah, aqueles meninos que pegaram o baldinho do Lois. Muito bem, novos recrutas, sigam-me! Não abaixem os shorts desta vez! Olá! Olá! Eles devem ter aprendido essa dança da bundinha na TV. Acho que foi meu filho quem começou. E agora o meu não para de dançar. Eu sei como se sentem. Meu nome é Francis. O meu é Pathy. E eu sou a Lauren. E eu espero que nossos filhos possam ser amigos. Ainda bem, uma coisa muito-chacho! Muito forte, muito forte! Ai, hoje o dia acabou sendo ótimo. Obrigada pela ajuda, Chinchã. De nada, então mereço um presente? Se você quiser, eu posso te dar uma bela surra de presente. Eu acho que eu estava preocupada demais se as outras mães iam gostar de mim ou não. Mas o Lois acabou fazendo várias amizades. É, e eu acho que nós também fizemos. Ei, o Lois não cantou muito. Será que ele se divertiu? Por que não pergunta pra ele? Por que nem moinou? Eu sou a Carol e minha mãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!